Salve rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá pedindo a vocês que sigam a gente lá no Instagram, tá certo? Iremos repostar tudo aquilo que vocês marcam a nós, toda a flipada, poste sua flipada lá e marca a gente, beleza? E também participe do sorteio que tá rolando lá, toda semana a gente vai tá fazendo sorteio pra tá ajudando vocês aí a comprar o passe, beleza? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo! Nossa, teve um dia, a gente tentava fazer uma live, né? Aí a gente chama pro X1, era, sei lá, umas duas horas da manhã. Falei, bora pro X1. Ai, ele vindo. Foi mal, eu falei, tropia, né? Tem que parar de falar tropia, como é que eu vou acostumar? A gente tava mais subindo o ponto, quando a gente tava sem fazer as lives. Ó, ele tá ali. Eu não vou deixar ele me ver. Eu vou adotar a estratégia do Ganso, galera. Ele não vai saber onde que eu tô. Ó, ele tá indo pular, né? Como é que eu ia fazer ali? Ó, ele tá ali do outro lado. Ele me viu. Ele me viu. Venha, Gelson, venha. Venha, eu estou lhe observando. Agora ele assusta. O bom é que eu já vejo o gelo dele, entendeu? Se pá, ele vai lá pro... Vai. Vai por trás. Tá me procurando, né? Olha lá, agora ele viu. Ele não sabe. Mas agora eu não sei onde que ele tá também, não. Ah, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo que eu não sei onde que ele tá. Drop A. Ele tem que ser curioso. Ele tem que ser curioso e vir cá ver se eu tô aqui, entendeu? Ah, ele não sabe se eu tô aqui. Ele tá curioso. Vou aproximar ele. Ah! 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 De doze não, meu irmão. De doze é nóis. De doze é nóis. Concentra. De doze é nóis. Meu João, tem a peça saindo torto. Ó. Ele tá de desert. Filha da mãe! Deserte, ele é muito filho da mãe! Se ele fizer a bandeira, ele tá perdido. Mano, ele com essa deserta, ele dá um tiro só. Nossa, ele levou a capa ainda, velho! Olha isso, 50 de HP. Pronto, galera, eu enviei o convite pra ele participar da live. Aqui tem como vocês verem a minha tela e a tela deles, beleza? Ah, ele aqui veio. Ai meu Deus! Ah, o bandeirão, o bandeirão, o bandeirão! Ué, ele não subiu por aqui. Cadê essa bactéria? Não foi? Eu vou remover ele e chamar de novo. Ah... Eita, papai! Não tá vendo a tela dele? Eu vou tirar ele e remover. Vou remover e colocar ele. Meu juro tá saindo estranho, ó. Quando eu clico... Não pegou porque a Moco não... A Moco não contou, tá vendo? A Moco não contou, tá vendo? Sipa, ele foi por trás. Agora contou porque a Moco... Agora contou porque a Moco... eu vou pegar isso. Segura a Moco e a Moco... Não tô vendo? Tô vendo, ó. Vão enganar ele. Vai achar que vou por aqui, mas não vou. Ele tá aqui. Mano, contou o capa dele, não? Oitenta GHP, eu conto o capa, mas... Filho da mãe! Caraca... Tanto a minha quanto a do Gilson. Olha como é que ele vem de bocão, ó. Não! Não! Filha da mãe! Me dê um capão! ... ... ... ... O que é isso? Eu não quero mais jogar contigo Eu não quero mais jogar contigo Eu não quero jogar mais contigo Eu não quero Com essa 12 eu não jogo nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca Essa 12 é chata mesmo, não tem jeito Eu não quero mais